Temos também, representando a Aica, pastoral do menor Aica, pastoral do menor Todos entendem que o Senhor está vivo e por amor O servia e a missão Ressuscitado, vivo, apareceu Com seus amigos, fez a refeição E dando a paz, mandou a anunciar O amor de seu Pai em toda a nação Temos também na refeição E dizemos a paixão E a vitória da cruz Hino e pão sobre o altar Servirão pra anunciar Deus do Salvador e Jesus Ressuscitado, Cristo apareceu Com seus amigos, fez a refeição E dando a paz, mandou a anunciar O amor de seu Pai em toda a nação O amor de seu Pai em toda a nação E dando a paz, mandou a anunciar O amor de seu Pai em toda a nação Orar, então Para que nossos sacrifícios Nossos sacrifícios, nossas festas Sejam nascentas por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por as mãos Nesse sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso reino Alegres vos oferecemos O Pai Esta Eucaristia Oferecemos Nossas famílias O serviço de nossas comunidades A nossa vontade De sermos testemunha da ressurreição Confiando em vosso espírito de amor Que deramaste sobre nós Acolhei-nos, o Pai Transformais estas nossas ofertas Em Jesus A vós que viveis e renais Pelos séculos dos séculos Amém Estamos aqui por isso Para celebrar A nova eterna aliança Que Deus quis Desde o começo Passeando com Adão e Eva No jardim da esperança Nós quebramos E Deus nunca nos abandonou E com Jesus No meio de nós A família ficou reunida E Jesus Naquela última noite A maior maldade que nós podíamos fazer Mais ainda Nos transmitiu Com suas palavras E sua vida O abraço do Pai Tomai comendo Deus entrega a você Garantia de aliança eterna O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração é Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso Acertei a nossa salvação Na verdade Nosso dever Salvação Dá-nos graças Sempre em todo lugar Mas de maneira especial Neste dia Em que Jesus Vive ressuscitado No meio de nós É Ele que tira Todo o pecado do mundo Com sua morte Destrói a morte e o mal Com sua ressurreição Nos dá vida nova Nós nos damos graças Ao Pai Por ter nos convidado hoje Ao redor de vossa mesa Para vivermos Vossa eterna aliança de amor Alegres Nos unimos aos anjos A todos parentes e amigos Que já vivem na glória Cantando a uma só voz Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam vossa glória Rosana das alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Rosana das alturas Rosana das alturas Na verdade, o Pai Vós sois santo Vós sois a fonte De toda santidade Santificai, pois, Estas oferendas Deramando sobre elas O vosso Espírito A vida que se torne Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando Para ser entregue E abraçando Libremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E o deu A seus amigos E disse Tomai todos E comeiam Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus amigos Dizendo Tomai todos E beber Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será deramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis Jesus Ressuscitado No meio De nós Eis o mistério Da fé Glorçamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebramos Agora O Pai Alegre A Jesus Ressuscitado Que vence A morte E todo o mal Vos oferecemos Jesus Que é o pão Que nos dá vida Vinho Que nos dá salvação E vos agradecemos O Pai Vós nos tornaste Filhos e filhas Com Jesus Dignos De estarmos Aqui Na vossa presença E vos servir Recevei ao Senhor A nossa oferta E nós suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-nos do Pai Da vossa igreja Que se faz presente No mundo inteiro Celebrando hoje A festa da Páscoa O nosso grande Apóstolo Papa Francisco Nosso bispo Dom Luiz Com seus auxiliares Todos os padres As irmãs E os muitos Leigos e leigos Que trabalham Nas bases Nas pastorais Dentro e fora Da igreja Não só anunciando Mas vivendo A Páscoa E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-nos Ao Pai Da vossa igreja Lembrai-nos também Dos nossos irmãos e irmãs E todos os irmãos e irmãs E todos os irmãos e irmãs